E aí, galerinha, beleza? O que é que a gente está aqui no sítio? Como é no sítio, já vamos? Chão do Fogo Chão do Fogo, no município de Itacoarã, na Lagoa A gente veio aqui na casa da Maria Helena Quando ela está lá Como é o nome do canal? Morando no sítio com Maria Helena Olha o que ela vai me presentear Ela falou que me dá uma farinha Eu falei que era, agora dá para ir seguir, pessoal Sacro de farinha Vou ter que levar para São Paulo, né? E aí, caracol da hora, caracol da hora, caracol da hora E lá, caracol da hora, caracol da hora E lá, caracol da hora, caracol da hora Olha o vento, olha o vento, olha o vento Olha o vento, olha o vento, olha o vento Olha o vento, olha o vento E aqui é o vento, olha o vento Já tomamos um café lá, não sei que tem feijão Uma coisa que a gente tem tomada, né? Aí, a gente já vem comigo, a gente sabe onde que era Bem, é lindo, hein? A gente aproveitou e falou que era pertinho Foi só uma filhosa de chá, de chão, mas vale a pena Olha a filhosa de chá E cola farinha branca aí para quem gosta, olha Fala aí se você gosta de farinha Farinha de mãe de água, provisível aqui por esse município Beleza? Então é isso aí, agora a gente vai Na casa do pai de Javá Manda oi aí, Mariana, para o pessoal do canal, olha Tem vergonha, tem vergonha Ela tem um canal no Youtube e tem vergonha, já viu isso? Nunca vi isso, né? É igual a outra, igual a Ney É porque eles me pegaram na surpresa aqui Eu também disse a verdade Tem um canal no Youtube e tem vergonha Eu nunca vi isso, né? Pois quem não tem vergonha é eu mesmo Ô pessoal, eu estou muito feliz Com meu amigo aqui, veio me visitar Me pegou de surpresa, meus amigos Falei que vinha, Javá? Eu estava esperando, mas não sabia que era hoje Eu falei que vinha mesmo Eu disse que vinha, prometeu e veio Eu falei, vou aí tomar um café, aí vinha Então é isso aí, galerinha, a gente vai tomar um pouco depois Lá no site do pai de Javá Aí a gente depois solta para vocês aí, beleza? Então, até daqui a pouco Você dá para a sua sola, para a sua sola Aí um embaixo Aí o Ney está apresentando aí Foi eu que queria ele, tá? Nunca me deu, né? Ela não cortou muito Olha que eu ganhei, jogou com medo Aí que eu, hein? Está gravando, Javá? A farinha Esse aqui é o que? É tapioca Tapioca isso aí, hein? E o café, olha o café Ah, o café andu, pessoal Olha, mostra aqui, Javá Olha que legal E andu, né? Olha que legal, pessoal Café andu, é café de feijão andu Para quem conhece aí, ó O cheiro é mesmo o cheiro De café, hein? Engraçado, né? Então é isso daí Javá mostra o que pode chamar lá Para você ver Já tem coisa não pode chamar lá, não Olha lá Mostra aí, Javá Pode chamar lá, está ficando cheio, Javá Olha só o porta-malas aqui do rapaz Como é que está aqui, ó O porta-malas está lotado, né? Tirando essa garrafa e aquela bolsa ali Que é minha, né? O resto aqui é tudo dele, ó Duas jacas Café Farinha Farinha Aqui, ó Farinha de embaixo E a tapioca ali e o café E olha só a alegria aqui do pessoal Ei, eu faço com o queijo branco Uai, eu como tanto com o queijo branco E a Nath A Nath também gosta de pintar Então é isso aí, pessoal A gente vai gravar mais lá para vocês Mostrado, Javá? Mostrei Mostrei Tchau 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 Tchau